Passam a ser FPS, deixam-lhe matar, é que tu dás 70 ou 80 euros para o jogo e num dia dares-lhe a volta. Mas isso... Welcome to Modern Gaming. Eu não vejo, tipo, eu às vezes gosto de jogos mais pequenos. As pessoas já não têm, já é tanto mercado, tanta coisa a sair ao mesmo tempo, que as pessoas já não têm tempo para jogar tudo. Mas agora... O Witcher 3, eu não tenho tempo para jogar essa porcaria toda. Olha, eu isso não leio e jurei para nunca mais. Eu nem sequer vou tocar no jogo, eu toquei uma vez e aquilo estava... Eu sei que é um RPG excelente, um jogo excelente, mas eu não vou jogar, é muita coisa, não quero. Eu prefiro jogos mais pequenos hoje em dia. Eu abria o mapa e eu não conseguia olhar para o mapa, aquilo... estava uma coisa dentro de mim... A diferença é esta, é que tu antes tinhas um jogo, demorava tempo a passar, mas tu querias jogar. Porque antigamente compravas um jogo para durar quase um ano, agora não... Não digo um ano, mas um besito. Não é isso. Agora tu agarras um jogo, dois, três dias, está feito, um amigo meu comprou a porra do de umço inclusivo, está sendo escravido... E há uns tempos... Num dia de volta aquela merda. Então sim, aqui é a história... Aí se quiser apanhar os collectables aí sim, tens vinte ou trinta horas ou mais. Mas isto é que é o jogo. Puta que pariu as penas. É isso agora. Qual é a dimensão nisso? Eu não critico. Eu critico é fazer os jogos cada vez mais fáceis e mais direitos. Mas é isso. É o que eu vi. É o que eu vi agora. Olha. Já começou um 5. Mas eu continuo a dar 7€ para um jogo que se vir, se for bom em jogos de jogar. É pá, se calhar aí... Por exemplo, o Uncharted 4. É só história. Sim, mas se calhar aí... Tu funcionas como eu. Se o jogo for bom em história... É isso. É a única coisa que te traça. É para carregar no círculo para fazer reload. Não sei porquê. É nisso que é que é saber de multiplayer. É um multiplayer para mim. Se quiser multiplayer eu vou para o Final Fantasy XIV ou para o Diablo 3 ou para o World of Warcraft. Eu achei tipo... Muito estúpido terem este multiplayer no primeiro jogo do Tomb Raider. Estes jogos que seguiram. Agora não me venham com... Por exemplo, eu vou comprar um Mortal Kombat que eu vou comprar um jogo para andar à porrada. É pá. Não me venham com tretas que eu para ter certas merdas tenho que jogar aquilo multiplayer. porque eu passei o Story Mode daquilo e agora digo-lhe claro. Se não chegar aquela merda multiplayer foi o jogo que eu dei para aí 40 euros em 20, 30 minutos eu dei a volta àquilo. Ah, é impossível. Não passaste a Story em 30 minutos. A Story só tem uns 4 ou 5 horas. Calma aí. Não, mas merda menos merda demorei duas horas. Calma. Mas merda menos merda. História no mínimo são 3 horas. Não, não, não. Agora fizeste speedrun aquilo... Não sei como é que fizeste. Fiz speedrun aquilo. Fiz speedrun aquilo. Foi sempre para andar. Acho que contaste mal as horas. Isso também não interessa. Mas pronto. Não é um jogo de luta. Queres o que mais? Já tem história. Claro que foda. Esta tudo para bater. Não é só para aquilo que vai. Eu sei que ao comprar um jogo de luta que é pequeno. Antigamente os jogos de luta na história tinham. Era mesmo só andar à porrada. Exato. Mas não vou dizer que não. Porque é verdade. Tinha um modo arcade. Que era tipo 10 combates seguidos. Como é que joga um jogo de luta pela história? É pá, tens um jogo de luta muito bom pá. O Ingestion foi morto ao combate. O jogo de luta é muito bom em termos de história. Espera aí. Deixa eu matar aquele gajo ali ao fundo. Já. Ok. O jogo de luta por mim em termos de história Esta é a bufa. O Mortal Kombat é Mortal Kombat. Como se costuma dizer. Cara, eu por acaso não gostei nada. Não adorei a última história. Mas o solo cargo em termos de história é um jogo muito bom. É pá, é tipo um RPG de porrada. Até gostei do 9. Mais do 10 não. Claro que é pequeno em comparações. Mas... É um jogo de porrada em que tens um mapa mudo. Em que andas daqui para além. Tem história. O estúpido merda. É pá, não é mau. Ai, a sério? Falhou? É pá, é o Mortal Kombat. Não te vou dizer certeza. Eu saberia que o save eu digo que as horas tinha de passar aquilo. Mas anda que foi mais ou menos isto que tu estás a dizer. Pouco menos. Sim. No mínimo é de 4 ou 5 horas. Eu sei que ali naquela portaria. A hora de almoço quando chega a hora de ventar já tinha nada a faltar. É uma seta. Por causa dos catecidos. Só tens uma seta? Uhum. E desde 13. Ah, sim. Ah, mas não é. Ah, mas não é. Ah, mas não é. Pronto. Ah, agora é o que? O que é que eu digo é assim. Sim senhor. O jogo de porrada. E 17 de caçada. Tu compras não pelas histórias. É pá, não estás muito bem. Tu compras pela cena de jogar a 2, 3 e 4. Sim. Porque agora nos jogos de luta eles só põem a história que é para ter mais alguma coisa, algum valor naquilo que estás a zelar o dinheiro. Exatamente. Porque o objetivo é a mesma só dar uma seta. Onde eu quero chegar é o jogo deste, se calhar não é isto. Ah, pois. Não dá muito cheio para o seta. Um jogo tipo Final Fantasy ou Metal Gear ou um Silent Hill ou Resident Evil e por aí fora. Ah, pois. Aqui tem cheio o genérico que tem essas ferramentas. Aqui tem o fim da cabeça. Ele teletransporta-se. É muito bom. Ah, pois tem que parar e calou. Pronto. Eu para mim, acho que quanto mais horas de jogo oferece o jogo, tipo, agarras um Final Fantasy que é um Resident Evil, que é até só um dos maiores. Não é nada para trás, não é? Não. Se eu te oferece, sei lá, 10, 12 horas para completar a história. Por exemplo, num Resident Evil, se não andares a correr a jogar feito maluco, se calhar aquilo dado para uma semana. Um Final Fantasy que se calhar se jogares uma ou duas horas por dia, tirando o 15 que não sei, mas se calhar também vai dar ao mesmo de pay para o mês, se calhar é um jogo que até vale 60, 70 euros. Comigo é o seguinte, qualidade acima de quantidade. Para isso começam a fazer filmes interativos, e tu dizes que a personagem vai direto ao Mas já fazem isso, o Heavy Rain e o Until Dawn, e estão agora a fazer o Detroit, Human Revolution. Fala como é que vai? Eu não tenho problemas com isso, eu adorei o Until Dawn. O Heavy Rain foi brutal, o Until Dawn, e eles deram no plus. Life is Strange, talvez um dos jogos mais importantes, que eu já joguei no... para mim pelo menos. Eu joguei o DEM, também tenho o jogo todo completo agora, porque eles deram no Playstation Plus, mas ainda não agarrei naquilo. Dammit. Para mim foi muito importante. Na altura que eles deram e estava eu a jogar Persona 5, e esse comprei o 70 horas na PS4 e pus 110 horas naquilo. Eu também. Eu não fui no PS4, fui no PS3. E ainda não... Eu já vi mais gente a dizer... Já vi mais gente a dizer 100 horas, 80 horas, 90 horas... O Persona 5, 80 a 100 horas. Para single player. Fodas, eu tenho 10 saves no Final Fantasy 10, todos com mais de 300 horas. Isso é porque tu andaste a fazer lá outras coisas, porque tu também não precisaste tanto. E ainda não me cortei do jogo até hoje. Já comprei o jogo quando saí. Tu é que continuas a encontrar coisas para fazer, porque o jogo... Mesmo que tu faças tudo, o jogo nunca há de ter 300 horas quando tu tens. Eu tenho uma missão a dar como próprio. É lá para fazeres tu no Final Fantasy 10. Isto é baseado para ganhares os troféus todos. Não, eu não compro troféus. Tu para teres um jogo a 100%, 200 horas não te chegam. Chegam sim. Perfeitamente. É lá que tens de otimizar o teu tempo. Os troféus que põem na PS4 não são nada, comparado com tudo o que tens de fazer. É a mesma coisa com o Final Fantasy 2. Vai lá ver os troféus que lá tem. No Final Fantasy 2 um dos troféus é ter todos os games. Matar todos os bichos. Isso aí implica muita... Sim, mas não... Muita coisa. Acho que tem todos os troféus. Matar todos os bichos. Que bicho? Os Rare Games. Os Rare Games? O Rare Games, ou pá, se tiveres azar, 200 e tal horas. Não é. Com sorte, 200 e tal. Com sorte, 200 e tal horas. Eu também estou a dizer com otimização. Também implica matar o IASMAT. Onde é que vais ver as coisas lá? O IASMAT é uma... O IASMAT no esquema que está feito 2 em 3 horas está morto. Pô, 3 horas? Sim, 3 horas. Aquilo acelerado é 3 horas. Nunca mais nunca vou fazer. Não estou a batalhar esse tempo todo. Para matar um poço. É aquilo que eu digo. Depois dos gambates em condições, Andares a iniciar a batalha e vais terminar. Não, isto é estúpido. Tu fazes aquilo... Não, agora tu matas o gajo neste ano. Não importa. Foda-se. O que te faz atrasar-me? Perdoa-o se calhar. É isso que ele está a dizer. É um Rare Games. Antigamente moravas muito tempo a matar o gajo. Mas agora não. Agora eu consigo matar o gajo. Acho que há aqui coisa só que tu podes mexer. Tem-me tipo em meia hora ou não sei nada. Agora no Final Fantasy X depende da sorte que tens também. Aconteceu uma vez que apanhei a pecharada toda para abrir tudo na arena. A sair rápido. E houve uma vez que andei aí não sei quanto tempo porque havia um cabrão de um bicho que tem-me a vir no meu parceiro. Perdi ali há umas 20 ou 30 horas só para morrer a ser filho da puta. É águia. Depende da sorte. Agora eu digo-te é jogo para completares a 100% que em menos de 120 ou 130 horas não consegues. E tens que lhe dar bem. Mas quer que vou por um jogo deles e diz eu vou passar este jogo a 100% já sabe o que é que vai para lá. Mas agora se completas a outra história também não há problema nenhum. Sim exato. Se estávamos para estar ali. Ah foda-se. Acha-te é? X horas. Não aquela já estava... É pá é só dizer. É não deixe interagir com nada. Mas tu pôres a tua equipa no League of the Ball no Final Fantasy 10 todos a nível 100. Para ver se isto estava esperado. E sabes que vai-se fazer um monte de jogos. E sabes que cada jogo dura 10 minutos. Ah falta-me uma. Só por aí já sabes que são não sei quantas horas. Só para fazer isto. Olha imagina fora isto. Jantares a pecheirada toda. Fazeres as ultimamente weapons a todos. Ainda por cima. Matares penas de arcanes e por aí fora sem usar o caralho. Mas fica bem eu. É pá. Demora. É a mesma coisa com o Persona 5. Ainda só fiz o primeiro playthrough e gastei 110 horas. E não fiz tudo. Exatamente. É o jogo mais fácil. Conseguis fazer tudo à verdade. O que é que jogo? Persona 5. Ah Persona. Dá para fazer mas dá trabalho. Eu próprio sozinho quase consegui fazer tudo ao contrário dos outros. Mas tens que seguir uma lista específica para fazeres tudo. Para teres todos os social links. Eu sei que esse Persona. De frente para frente. Para 100%. Se calhar é um dos poucos que ultrapasse ao Final Fantasy. Não porque agora é mais. A Persona 4 Golden. Que é o Capotina demorou-me. Umas boas horas. Agora é mais 100 horas pá. É fazeres o segundo playthrough e como podes. E como vais passar os catecinos? Porque já a viste e ainda é menos tempo. Porque adiciona o Persona e os catecinos do jogo. Precerem pagar 70 ou 80€ para um jogo prestado essas horas. Ou 70 ou 80€ para um jogo prestado 20 horas. A questão é só essa. Eu não estou a dizer que os jogos são. Eu estou a dizer que às vezes um gajo paga demais para aquilo que o jogo é. Não é porque se tu gostares. Sim. É claro. Eu vou a dizer que não. Eu dei 80€ para a merda do Metal Gear 3. E é a merda de um jogo que passas em 6 horas. 6 menos. Ok. Exato. A primeira vez que o passas é 6 horas. Depende como jogares. Não. Metal Gear 3. A primeira vez que o passas sem conheceres o jogo é 6 ou 7 horas. E ia correr bem. Claro. Se a conheceres o jogo faz essa merda de 3 horas. 3 ou 4 horas. Da mesma maneira que qualquer um passa o Resident Evil 1 ou Resident Evil 2 e mora em pouco. Vai dar tudo. Vai dar tudo. Sem conheceres o jogo a ver se o faz neste tempo. Não tem uma foto. Metal Gear 4 para fazer o Big Boss. Enfim, fazer o Big Boss. Doas horas e cinquenta. Não, não. Não tenho a foto. Os dois cenários da Clary e do caralho do Leon e passavam os dois cenários sem gravar a merda de uma vez. Estava para aí duas horas em cada cenário. O Metal Gear 4 que deixou de passá-lo uma vez. Não gosto de pau. Mas o Metal Gear 4 chegamos a passar uma vez. Espera aí. É normal, obrigado. Agora, também diga, a primeira vez que passei o Resident Evil de hoje, os dois cenários a cada merda demorou. Dez horas ao meio. Não conhecia nada, não sabia onde estava nada. Não havia net, como agora, que um gajo vai a net, está preso no sítio, escreve o sítio e aparece aí logo com o passado. Eu por acaso faço isso muita vez. Simplesmente porque eu não quero estar a bater a cabeça na parede, não é coisa estúpida de perder tempo. Sim, mas pronto, um gajo... Eu tenho mais que fazer, tenho mais coisas para jogar. Um gajo na altura não tinha podes, ou não havia, ou não tinhas computador, ou não tinhas... Mas antigamente também passavas as coisas, não tinhas muita coisa para jogar. Compravas uma coisa e durava-te milhares de tempo. Eu acho que me tinha mais piada quando erras assim. Tu és da velha guarda. Eu também gostava que as coisas continuassem assim. Mas existe tanta coisa. Agora para jogar, quem... Queres mesmo jogar tudo? O que é fácil, é a questão de tu. Prendeste aqui e não sabes fazer para a plana. Quero, é a minha card. Quero, é a minha card. Como é? Está aqui. Eu pressiono assim que por acaso fiz um bocado de batota. Mas não foi ver como é que se faziam as coisas, mas é... Por causa do seu seu link, ver a resposta era a única coisa. Sim. Jogos sempre mais rápido. Se calhar a única pessoa aqui... A única não. Se calhar as pessoas aqui que podem dizer se isto é verdade ou não é quem joga já... Ou é? Quem joga, joga desde 1989. É pá, isto torna a coisa um bocado fácil. Jogos desde 97. Não é muito longe. O primeiro com a sola foi o Super Nintendo e tinha lá o Super Mario World. Foi tipo, é o melhor Super Mario de sempre. Pai, eu por exemplo, é um jogo que eu passei. E só o passei uma vez. Um jogo que eu passei muito tempo a jogar foi o Super Mario, mas o primeiro mesmo. Oh shit! Jogo, como é que tu estás? Aqui, aqui! Ah, enganei-me, enganei-me. Queria usar as artes. Não entrasse, não entrasse. Em termos de Mario a 2GD, se calhar, para mim, o melhor e o meu favorito era... Aquela merda era... É pá, para além de ser grande aquilo não dava para gravar. A não sei se tivesse ali uma cena, claro, que é maravilhoso. Pai, então um gajo, cada vez que fazia Game Over, já que fazia aquela merda, um gajo que quase rodava um puta pé na puta da console. Qual? O Super Mario 3. Ah. É que aquilo era enorme. É que aquilo era enorme. A altura era enorme. Fogo outra vez. Imagina quem jogou o primeiro Zelda, jogar aquela merda sem conseguir fazer save. O primeiro Zelda tinha save, era numa bateriazinha. Mas imagina fazeres aquilo sem save. Imagina estar perto do fim do jogo e puta que perigo, faltou a luz. É por isso que se grava. É pá, acho que um gajo, eu acho que é tirado o campo da consola, depois é nada. É por isso que serve o save. É para guardares, meu caro, essas coisas no computador. Exato, eu não estou a dizer que não, mas pá. Se não queres, se não queres, se não queres, queres fazer um... Ah rapaz é, é de ficar aí e os gajos é que o mata, não é? É quase estar-te a fazer speed a ram do jogo. E mesmo assim eles gravam, às vezes. Ah, mesmo assim... O Ivo acha que está um gajo minigun. Ou caras... Eu estou a dizer, eu tentei uma vez. Eu tenho setas. Eu tenho setas exclusivas. Mas eu tenho setas exclusivas. Eu tentei passar o Final Fantasy VII sem gravar. Não. Isso é suicídio, foda-se. Suicídio é estares a quase no safirote e faltar a... Uma erva. Ué, mas... Chegar o Final Fantasy VII sem gravar é tipo... É de cortar os pulsos. Digo, já. É... Isso foi mesmo cortar os pulsos. Estar a chegar ao Norte Cab e faltar a luta. Eu, filha da p***. Eu não perdi em lado nenhum. Pois eu não consigo interagir com nada. Andares-me aqui a foda-se a subir níveis para não perder em lado nenhum. E falta a p***. Estupidez. Epá, era uma cena que eu estava lá. Mas tinha por co-op e... De alguma maneira. Já tinha aquilo tudo limpo. Tinha um jogo a 100% já. Mas lembra... Epá, vou tentar passar esta merda sem gravar. Nada para apanhar. Epá, estava para aí aonde? Tipo... Estava... Passar o jogo sem gravar eu acho que não é... Sei lá... Não é desafio nenhum. É mais... É mais fixe. É passares o jogo o mais rápido possível. Porque tu vais explorar os defeitos do jogo. Então, qual o problema? Até exato. Há um defeito no Final Fantasy 7 em que tu consegues saltar do primeiro CD para o último CD. É só um? Sim, é que tu consegues chegar ali a um sítio, saís de Midgar, faz ali um panelerismo de merda e estás na última luta. E tu pegando as flashbacks é uma lembra desta merda toda. Não passas em mais nada. Vais direto ali para a última luta. Mas gostaste desta campanha? Sim. É bem fixe. O último speedrun que eu vi de Final Fantasy 7 foi passar o jogo todo normal. E foram 8 horas seguidas. Se for usar glitch são 3 horas. Não, não usou glitch nenhum. Foi mesmo passar o jogo normal. Foi 8 ou foi 12. Aqui outro. Eu passo o 9 do princípio ao fim se for a acelerada sem usar as merdas que há agora. Usei granadas e não gastaste. Começo a meter os CDs e jogos sem... Já vi. Sem aquilo. O que é balas? São 14 horas. Ah, eu tenho 24. Eu vou do princípio ao fim e 14 horas. Estava mesmo a falar de granadas e granadas. Eu comecei com 4. Ah, eu tenho 3. Eu tenho 2 só. Agora já só tenho 2. Quem é que está mentalizado por isso? Mas também só perdo uma vez. Por acaso, o 9 foi o único que eu ainda não vi de speedrun acho. Já vi quase todo. É assim, tu no 9 com 6. Porra! Entre 11... Não, menos, menos, menos. Entre 9 a 12 horas vais chegar. A média. Tu precisas de 2 para apanhar a Excalibur 2 em memória. Tens que chegar lá em menos de 12 horas. Portanto é possível. Sem ir a acelerar é possível. E depois se for as mesmas tarefas... Ai não! Sem setas isto. E se se levar mesmo a sério, acho que o recorde está em 7 ou 8 horas. Desde que apareceu a versão do PC. É, há 9 dias. Na versão da PS2 da Final Fantasy 9, o que está em primeiro lugar neste momento tem 8 horas 45 minutos e 27 segundos. A versão do PC ou a versão do Playstation? PS2. A PC está a 7 horas e 57 minutos. Mas do 9? Sim, do 9. É isso porque eles usam aquela merda de... Como é que é dizer? Eles usam a cena do... Eles conseguem fazer... Estás a esperar, não gasto. Agora tu a jogar normalmente. Andar sempre para a frente é... Entre 10 a 3 horas. Entre 10 a 4 horas e 48 minutos. Entre 10 a 3 horas. Não, não é? Oito horas e 45 minutos. A andar sempre para frente... Deus, você está super de run! Ah! Sim! Então! Eu estou a falar, um gajo normal a jogar o jogo no Saiba Tudo. A andar sempre para a frente. Sim! Mas já está aí! Isso não é muito... Diz para o Super de Run. Não é assim. Tu já sabes... Não estás a otimizar completamente. Sim, mas tu já conheces o jogo. Não é sequer treino. Imagina, tu já conheces o jogo, já sabes o que tens que apanhar, onde vale a pena ir e onde não vale a pena ir. E mesmo assim, o nome de 7M muito, é isso. Olha, quando ouvres pipipipi, corre. É claro, claro, se fizesse a otimização. Ok. Mas calhar pode tomar meia hora. O speedrun tem muita ciência por trás. Tipo, o speedrun do Final Fantasy VII é o speedrun mais difícil que existe. É que tens de contar os passos com o personagem lá. Sim. Não é difícil porque depois habitam-se a isso. Sim, são eles. Calhar é o mais chato, Sarah. Eu para mim esqueço, porque contar os passos do personagem não faltava mais nada. Já agora. E mesmo assim, não demora muito a passar e demora há umas 10 ou 12 horas. Tão estúpida a minha personagem aparecer assim. Ou não. Como se fosse um guardião. É tipo o Zumbaku. Shinkai-do. O 2, por exemplo, se calhar, nisso em termos de história e tu é obrigado a passar até o fim, acho que é o maior. Ou é o 2 ou o 10. Um deles é o maior. O 10 é o 10. Não deixem lançar as Catecinos. Na PS2, pois. Isto é um grande problema. Depois na PS4 é um bocado mais rápido. Aqui é que aparece. Final Fantasy XII, neste primeiro passo, claro. Ah está, tipo, se está pronto, não devia de feitar. Quais horas? Quais horas? A versão em inglês é... qualquer coisa é... 6 horas. E o 10 é só para nós as catecinas. É mesmo as catecinas é que lixam tudo, não é? Quero dizer, não sei se são os catecinas, eles queixam os teus catecinas. É, os catecinos são muito achados que eu... Não. Ah, tem que ser tu. Epa, mas lá está. Eu acarto, com certeza. Para mim são todos bons, eu não consigo explicar nenhum pão em elefante. Gostei, eu sei senhora, é que... Gostei. Mas a história não está mal. Para mim não está mal. Há uma speedrun de Final Fantasy XIII que é conseguir todos os troféus e o Chigma e etc. Eu só me faltava um, caralho. Só 8 horas e 24 minutos speedrun. É o mesmo sistema de batalha que aquilo... 8 horas seguidas. Deixem-me assim um bocado tipo, contas... Agora claro, se fores a um nível, sei lá... Normal para o sítio, ou na média para o sítio, talvez eu usei paradigmas sem senhora. Como eu percebi que tinha que os usar, voltava atrás e subia não sei quantos níveis. Não vou dizer que não. Tipo, há lá um bosque qualquer, aquele... Como é que ele se chama? Bartelios, ou lá o caralho. É o único bosque que dá-lo maluco. É o Malzão. É o único que dá-lo maluco. Malzão. Malzão. A sério? A sério? Tenho vinte formas diferentes. Desculpa das seguidas. É, esse aí. Eu não acredito nisto. É daquelas merdas. Eu cheguei lá as primeiras vezes assim, senhora. Eu percebi, foda-se, este filho da puta está-me a dar muito trabalho. Porquê? Porque o jogo não te habitua para aquilo. O jogo habitua. Tu tens os caras a um bosque, tens... Depois... Depois chegas ele e pima. É a coisa. Quando aparece os prontos. É muito bom. Espera aí. Deixe-me voltar atrás. Deixe-me espotar ele aqui o colistário no máximo. Ele vai aparecer aqui, tipo... Oh lá. Ah não, eu aqui tenho que subir. Um partido. Eu quero estar no máximo. Tinha que me chatear muito. Era só meter um... Aguilar. O outro... Epá, já não sei. O que é que ele usava. Era aquele estúpido. Caraca, como é que ele se chama? Um pequenino. Em boa. Quem? Ah, o Rogue. Mas já deves ter. Não sei. Epá, o gajo que usava as cenas de... Dei isto e por aí fora. É um gajo mais pequeno. Não. Temos que ir para um sítio e depois desbloquear e ir para o outro. Bastava usar um Aila. Esse aí. A fazer as cenas para... Para onde? Para fazer suporte e por aí fora. Eu já sabia que... Mas outra vez peço lá, né? Disse sim. Mas eu vou me achar. Mas eu vou me achar. Não sei porquê. Não sei porquê. Não sei porquê. Não sei porquê. E Miller se me fizeste mal. Porque o Hope é o pior healer. O melhor healer é a Vanille. Não, mas eu não usava como healer era ele. O Aila usava... Mesmo assim, ele é a pior personagem. Além de ser a pior personagem da história, é a pior personagem para usar. Ele é o melhor Ravager. Era o que eu usava para pedir. Já vejo que é o melhor ou preto. Não é nada. Não, mas espera aí. Vocês estão a falar do Snow. Não é o melhor Phenergist. Calma lá. Vocês estão a falar do Snow? Não, o SES. Snow ou o Tank. O SES. Eu estou a falar daquele... É daquele estúpido pequenino que... O Hope. O Hope é aquele gajo que tu apeteces apertar-lhe o pesto. Sim, usa um boomerang. Sim. É. Eu usava esse gajo só para suporte. Metia ali a outra gaja só a fazer ele. A Lightling a dar porrada e nos diziam que nos atuamos. Tipo, eu não me preocupei com nada disso na altura. Apenas joguei. Sim, sim, sim. Mas, é pá. Chegas à conclusão que quem bate mais forte é a Fang. Quem tem mais habilidades de Synergist é o SES. Sim, sim. Quem faz mais ganho como Ravager é o Hope. É pá, tipo... Quem cura mais é a Vanille... É isso que eu mostro. A equipa que eu vi... O último speedrun que eu vi a equipa foi o Snow, o SES e a Vanille. Esses três... Quem é isso? Mas a questão que eu estou a dizer é... Tu... Eu tenho os paradigmas para cada um. Só usou esse stress. Não, não. Tu leves lá de bem. Antes de certos bosses, essa merda, tu não tens de chatear no boss. Simplesmente tens de estar de olho de vez em quando a ver se algum... Porque aquilo... Praticamente é só X. Sim. Agora... Lá mais para a frente... A fazeres tudo... Tudo bem. Aquela merda fica mais difícil. Mas em termos de história... Está aqui à luz. Saca site aqui. Sai daí. É pá. É como o XV. Tu fazes a história do XV. Não te chateias muito. Sim. É pá. Ali em um sitio ou outro, por exemplo, quando chegas ao... Como é que ele chama? Ou Raves ou Carraia Cash. Se fores under level, levas lá para a sobra de... É um gajo que não é lá por... Vem lá todo comido. Comedido. Aquilo quase que faz one shot a um gajo. Chegas ao IFRIT ao fim, se já fores em condições, também não te chateias muito. O último gajo é pá. É quase impossível perder naquilo. Sim. O último gajo não é para perder. Olha o Will. É que faz o jogo sozinho. Agora, claro. É que faz o jogo sozinho. Agora, claro. É que foi quando aparece. A pinga-me bem. Se fores para as dungeons manhosas. Se fores a tentar matar aquela tartaruga espinha. Por acaso, nunca lá foi, não? É pá. É claro que o jogo se torna mais difícil. Mas não faz parte da história. Sim. Porque depois tens aquela dungeon onde não podes dar ítems, não é? É. Eu já lá andei em todo lado. Já andei. É piteous. Eu nunca lá pus os pés. E se formos ver, mesmo o pessoal curta o set grande e o caralho, se formos ver o set também não é difícil. Eu acho que nenhum dos Final Fantasy é, tipo, como a gestos, não é difícil. A parte da história do set também não é difícil. Eu não sei se tu te deixes ficar mesmo under level. Aí, pá, podes ter certeza que chegas ao Sephiroth e veste lá a vasca. Não é no Sephiroth, é no outro antes. Não é na primeira forma dele. Porque a forma final do Sephiroth só tem um ataque que pode matar. O resto... Aquilo... É pá brincada. Eu, a primeira vez que lutei contra esses caras, fiz uma cena muito fixe. Pusei o Knight... O Knight... The Round Table nele. Ei, e estiveste lá não sei quanto tempo a olhar para aquela merda? Não porque na PS4 tens turco. Ah, sim! É a minha parte da PS4. O Knight of the Round cura o Sephiroth? Aqui não há nada. Há ataques lá pro meio que curam o Sephiroth. Seque, estás a ver Persona 3? O último negócio? O que? Qual? O último boss de Persona 3 Persona... sim Já jogaste Persona 3, certamente Não, mas sei a história Sei aquilo tudo, sim No último boss Há possibilidade de tu ficares Confuso E usares o Djaran para curares o boss O boss, sim E aquele boss demora muito tempo Tens-me a deixar à toa porque eu na versão original Que eu tenho na PlayStation 1 Eu sempre fiz o Conect Software Round 2 E nunca lhe dei a vida Espera, não é vida? Eu sei que há um problema Usar isso lá É que é assim Tu tens a uma cena Quando lutas com a primeira forma Olha Aqui na animação Isso acontece mesmo Tu matas a Genva à forma final Se tu montares a Genva Mas eu disse que eu desci Quando vais para a primeira forma Do Sephiroth Só te deixa fazer uma party Está aqui este ferrinho Só te deixa ir com uma party Com este ferrinho E ela não consegue saltar por ele E se acontecer já sabes que estás podendo Pronto Ai meu Deus Vai-te fazer só uma party Para a primeira forma do Sephiroth E depois Tu matas rápido ou não Pode-te aparecer o Sephiroth Com 150 mil VHP 300 mil ou um milhão Quantas é que aqui estão? 50 mil o Sephiroth com um milhão Eu digo que vou fazer Que Nights of the Round 10 vezes para o matar Salta caralho Que se foda Não me diga Há uma versão do Sephiroth Que é o Genva Que se tu usares o Nights of the Round Ele quando se transforma na outra No Sephir Que é a última Ele ganha 80 mil pontos De vida extra Não funciona bem assim É que depois de todos Funciona Estou a ler na Wikia É assim que funciona Se usares o Nights of the Round No Genva Center Que é uma das pressões do Sephiroth Foi passar essa merda não Quando passa para o anjo Eu tenho 80 pontos de vida a mais É agora vou ser ele? Sim sim Porque é assim Tu quando matas a Passa a passo Vamos chegar a lá Ele começa Já vem de trás Quando tu matas a última Genva Sem matares o Nights of the Round E esse tempo Ele assim não vai se dividir a porco Deu os personagens todos por 3 partes Sim, nós já estávamos à espera Ele vai ficar só com uma E ao ficar só com uma Fuggesta a desigual estar ali Um cara abaixo Vai ficar o Charro Sephiroth Que é o nome Oh caralho Quanto mais rápido Matares dessa forma Com mais vida Vem a última Vamos a bora daqui Eu já vou apanhar ao máximo E aquela merda ao máximo Não é fácil Mas vou deixar a necumorrer Com tudo ao máximo E a demorar lá Agora também podes ir E fazer aquilo Que convém fazer Que é demorar-se esse tempo Matar a Genva Ai desculpa Não, não, não Não terei de ir Eu também não Eu tenho 3 E estás ali um bocado Mas aquilo é pacífico E depois apanhas o último Sephiroth Olha, não morreu Mas aí outra Mas não tem mais Estás a arra-me duas vezes E morreu E agora vou Pronto, já pronto Mas é uma coisa engraçada A abelhinha Onde mais depressa Que o ímpus do boss Mais forte fica o que é Estás ansiedade bem Também, fecha Pá, por acaso é engraçado É ela que eu matassem Um bocadinho de longe Não é tipo Final Fantasy X Que chegas ao último boss E é impossível Final Fantasy X O máximo que me aconteceu Foi chegar ao último boss E nem eu o matar Nem eu Onde é que ela está A puta de merda Aquele estúpido You e Evan Era eu a tirar Não sei quanto vídeo E a currar exatamente É para aqui Vamos embora Eu olhar para aquilo O que é que Porquê é Porquê é Porquê é Porquê é Porquê é Porquê é Águinha Entraste? Entrei Pois no 15 Está esta tartaruga estúpida Mas aquilo é mais de Desbotar do que outra coisa Aquilo é de Tá bom Ah, e sabes como é que eu derrotei a tartaruga? Com o anel Com o anel O gajo morreu a meio da barra E não Onde é que tu estás? De trás Eu não quis saber Eles fizeram Buff ao anel E eu só queria o troféu Fiquei lá Cássia E o gajo Desapareceu Não foi bem assim Demorou algum tempo Por acaso é que eu demoro um bocado Mas a barra foi a meio E o gajo morreu Num 8 O mais difícil que tens É mesmo o home do weapon Num 7 É agora Estás pronta? Deixa tu Num 6 Não consigo É o último weapon Vamos lá No 5 Também sei que é lá Um estúpido Que eu não estou lembrando No 4 Este também é o último É assim uma merda Ah, quem é que teve a ideia De fazer esta parte Masoquistas, pá É, pá E no 14 Ainda não nos apresentaram Assim nenhum bicho Que seja mesmo O que? No 14 é o Leme Mower Não vai fazer nada É impossível Sim, mas no 14 É o que eu te digo Há aquele deboço De x em x tempo Que não são nada fáceis Tipo Na altura havia o Odin A varia ao cabrão do Ixion Também tinhas o Behemoth E o Behemoth Foi completamente Que é sido Ninguém fala O Ixion naquela merda Não está fácil Mas também Não, o Ixion é fácil Como é um MMO Tem muita gente Nem tem a ver Com ter muita gente Tem é que estar lá Não, tem, tem Tu não consegues Estar aqui só com uma parte Não, não dá Isso sei que não dá Mas o mais importante É que eu não posso sair daqui de cima Que ainda é mais fácil É que eu sou um gajo Que eu tire a... Não posso Tem de estar sempre por aí Mas isto também não é difícil Isto não é nada de especial Mas o outro dia Estava lá eu e a Xion E pá É só fazeres Gathering Aquilo ganha Aquilo até ganhas uns mobs Há um mob qualquer que dropa aqui Não Ah? Não, não, tens de fazer uma Ante Ah? É com a parceira das abelhinhas Para o dropar aqui Tira essa merda Tens de fazer uma Ante Tens de fazer um Ante qualquer De nível máximo Não é assim tão fácil Só que É, que podes fazer Gathering Gathering Aquilo dá-te No Gathering No Botanist Não dá nada, cara Dá É o... Dá Tu tens de fazer Tens de fazer Mining Às árvores e aquilo Para conseguires lá Ou então Sai-te-nos Nos mapas O tesouro É a cena que te dá Ou tirares o escudo É no Ante qualquer De nível máximo Não Não é no Ante É nos mapas É nos treasure maps Nos... No Gazelion E o... E o... Pá, se ele vai ao mercado A pôr-me para a gente E depois fazermos Eu já tenho um pronto Para nós fazermos É o... É o Fuckner Ah, boa São os dois treasure maps É o... O Gaga na skin E o Gazel O... Olha, bora, 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 bora Fá que é, fá que é Já para denuncer? O que? Já, eu estive sempre aqui Não tive que gostar a matar É mais rápido Foda Foda Eu sei que é preciso fazer as A um ou a outro E depois, aquela estupidez Pelo menos para ganhar um monte Ainda tens que matar mais que uma... Sim, mas agora eles até baixaram isso Baixaram Aqui é um emblema E quem usar... Too late É que se tem higiene... É que se tem higiene... Hás Hás Quem lhe tirar o escudo Automaticamente tem gold Ok Pronto, a cena mais difícil É estar lá Alguém que já tenha ido Fora isso Está lá sempre Alguém com isso Estão a espécie Eu não vi pessoas dizem porque está a subir Sem querer No outro lado, tem que lá estar para ir Alguns 50 ou 60 galhos Sim É por isso que o servidor vai sempre para baixo Quando alguém faz isso O servidor não aguenta quando tem gente no mesmo sítio Não Eu não posso tocar Mas eu acho que eles... Pá, eu já como o vez falei E eles viam-me dar aquela merda E a parte das... O que é? De colar os gajos à parede vai ser bom Tipo, o Ikson só faz spawn Pois é, porque é que vais fazer isso também Vai ter duas horas Sim É que ele demora muito tempo a fazer spawn E aquilo que eles podiam melhorar Pelo menos Ikson era tipo Ele fazia spawn Enquanto não... Ou não morresse Ou não passasse X tempo de ele fazer spawn Pfff 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 É pá, porque se não é claro Ele vai aparecer agora Pelo menos eu não estou cá de ser atento Ah, sim É que as horas são completamente random Ele devia tipo... Aparecia agora Imaginemos Aparecia agora Tá o Pima, tá aqui É pá Ninguém consegue matar aranhas Digamos Ah, não Quando o Ikson aparece ele morre Automaticamente Mas digamos Ninguém lá ia Eu não queria saber Porque vai chegar a este ponto Em que o pessoal já tem isto Não vai Não vai Porque até o Odin continua a morrer Sim, mas pronto Qualquer maneira Ele aparecia pá Tipo No espaço de duas horas Se ninguém mais o passe O cemitério está muito redor Uhum Ele desaparecia e depois voltava a aparecer Ou então O problema é que É que o gajo só aparece tipo de 72 em 72 horas É tipo de 3 em 3 dias Exato, é o que eu estou a dizer Imagina que aquilo contava de outra maneira Ele aparece agora Ninguém o ataca Passam duas, três horas Ninguém o ataca Ele não desaparece Ele só devia desaparecer Depois de levar o primeiro ataque Pá, foste quem foste E passassem duas horas sem ninguém o matar Sim, mas Isso também para quê? Porque ele ia sempre ser atacado Portanto isso que vale a pena estar a programar isto Oh, não É, Xande, estás aqui O problema é que é E o pessoal que me conhece Não é gelado Eu não ofereço nada ao pessoal Estou a ouvir Atentamente Converte-se E não oferece nada ao pessoal E não oferece nada ao pessoal E não oferece nada ao pessoal Ah, Xande, se quiseres ver Ainda por cima Se quiseres ver Estamos a transmitir Ainda por cima Comeu tudo E não disse nada ao pessoal Pode ver Não se faz Estou a ouvir Estou a ouvir Atentamente a vossa conversa E no meio disto tudo Quem é que quer ir fazer uma raid de estudo? Opa, nós estamos a fazer raid aqui a um cemitério Raid a um cemitério Por ti é essa? O que eu estive a ver há bocado foi aquela série do Final Fantasy XIV Do Dad of Light Aquilo é engraçado Por acaso Eu quero ver isso O André te diz coisas Mas tudo Por acaso é fixe Trichinho Já vi isto tudo Eu estou no terceiro episódio E aquilo por acaso é Eu não dava Não assiste Estás no terceiro episódio Não pode Aquilo é boi animo Aquilo é boi animo Só sei que vai Só vou dizer que vai ficar triste pra caraca Eu sei, o velho vai morrer Oh, não colamos Oh, obrigado, pai Eu não queria Ah, vai-te lixar É pá Spoilers Não vai morrer nada Pronto Não vai morrer sim, pai Temos que botar Temos que virar isto, não é? Ou não? É, mas a diferença do Se tiveres 15 anos e o cachorro ter vindo Estás a dizer O gajo não morre Pronto Ninguém morre Ah, pois é Pois é Mais um bocado Mais um bocado Muito é fixe Mais um bocado é por aqui Para onde eu estou E só tens 7 episódios O último episódio não Ok O último é especial Eu por acaso fiz Fiz uma conta hoje no Netflix No Netflix Eu também fiz a conta mas não paguei Porque o cartão é virtual E eles não conseguem tirar o dinheiro É uma conta grátis É um mês grátis Agora Malandro Ah pois Get through no Se for lá ao site da Netflix Tens o mês que podes utilizar gratuito também Pões um mail novo Tens a dizer Põe sempre um cartão de crédito Como eu tenho o MBWay O MBNet Posso criar os cartões virtuais que eu quiser Olá Eu não tenho que pagar nada Eu não tenho que pagar nada Eu não tenho que pagar nada Porque depois escolho a versão mais cara É qualquer tipo de mosca Não faço nada Mas o cartão como só pode gastar 5 no mínimo É que eu nunca me consegue tirar dinheiro Maravilhoso MBNet É mesmo É mesmo Podes crer Eu também Eu já não preciso usar Eles tiveram um tempo Eles tiveram um tempo Que não Que não aceitavam o MBNet É que ele não queria aceitar nem por Pronto Pronto E eles temos que o matar aqui Ya Tipo É tipo Final Fantasy Como é que é? Tanco aqui Tanco aqui Tanco aqui Tem novos sabas? Pá Estamos agora no Resi Eles estão no Resi Tem tudo Ah por f*** Acho que eu ia estar aqui tanto tempo sem fazer nada Eu acho que na série O objetivo do Cachop é É chegar ao TwinTunny Ao TwinTunny Coitados Levam lá tanto na boca no TwinTunny Que até metam Ainda é pior do que nós estamos lá a fundo Um caminho Ah é Ah acho que é para onde tu vais-te cair Está bem E agora um gajo chega lá Limpou o TwinTunny E como que é limpo o culgaroso? Sim Só que eles não podem fazer antes 5 Portanto estão lixados na mesma E antes 5 sabendo daquilo também não vai ser tanta coisa Eu preciso de balas Eu tenho duas setas Está bem chegando na boca Mas eu nunca fiz Eu nunca fiz É que É que eu fiz a primeira seta A primeira Fez Bahamas Mas olha que eu fiz o TwinTunny e a Cinca Daquilo arranjo com esses Aquela merda irrita Mas é Rita mesmo Tens de pôr aqueles gajos ali não é? A parede Pelo menos a fase do Atuista e a rede da Tante Siga de comando Siga Já não vemos O resto é mais ou menos pegado Está muita gente Temos de pôr os gajos Mas olha Estás aqui Embaixo Não Tem que se cair para ativar a cena Onde é que caia? Vou já Eu tenho que ir a lutar com pau E eles morrem quando caem E dão balas Que é ótimo Setas a dar no caralho Olha para isto Ouve Eu vou farmar isto Até parece a mim que eu não posso apanhar Eu vou farmar esta merda Quantas vezes eu não apanhei? São logo 23 Olha ainda tem muitas Ah pois eu não posso apanhar Por isso é que eu não tenho ouve lá Resident Evil O jogo em que uma cadeira é o teu pior inimigo Em que o que é? Uma cadeira é o teu pior inimigo Eu vou saltar outra vez Desculpa lá O que é que aconteceu? Estás as garras demitível E tens que dar uma volta de um filho da puta Porque não passa por cima Se apareceram outra vez? Yep Ai meu deus Qual é que é o máximo do stack? É 26 Não Eu tenho 26 E o stack não está ao máximo Então anda Não cai tu? Ah caiu eu? Pois Pois é E bora dar uma grande volta Porque alguém se terminou de meter ali uma cadeira E o personagem não passa por cima da cadeira Pareceu? Não Acho que o jogo sabe Estás a fazer x O jogo é um filho da puta Tenta tu outra vez O jogo é esperto Não Não Bem eu já estou a ouvir como ter a fazer esta merda toda sozinha A senhora Mas o que? O que é que queres fazer? Eu também sou maluca Metemos já uns sábais todos Quero que isto Não sábais até lá três fases bem sozinhos Ah são esperto Não não são Carachas não é os x-tremes fazem sozinhos para tomar os sábados? Não sozinho com outras pessoas não é sozinho sozinho Eu os x-tremes fiz sozinho com outras pessoas não fiz com vocês Quê? Os x-tremes Sim e os sábados Pouco eu tenho visto o 1, o 2 e o 3 faz-se bem com duty fine Eu não estou a falar da tua escape A tua escape é fácil de fazer não é? Ah Não A tua escape é fácil de fazer Vá lá Apagas uma parte em que sabem todos menos tu Faz desvio Vais um mais antigo Ninguém sabe Fudeus Ninguém consegue fazer dentro Vais lá meter no urban extreme Tu qual? No urban extreme vai-te meter no urban extreme Ah zero Isto é uma coisa relativamente não nova Os urban extreme No circuito Mas se tu não souberes Pelo menos a metade dos outros não souberem E já fiz a tira Aqui os caras nos corredores não Vai ser bonito Duas vezes ou três seguidas a fazer fora Gordalhão ali naquele sitio apertado Já lá fomos todos a tentar fazer Não conseguiu Fácil vai com uma granada no cu Pois mas a granada acerta-nos Queremos a gente combinar e irmos farmar as As mounds Ou as mounds? Mas estás a falar das mounds Que mete os urban no cerco erótico Para aí fora? Todas E há algumas que não vão ter Isto implica fazer os urban Estás vendo? E os urban precisamos de 8 Podemos fazer as primeiras Do jogo principal Vanilla Sim sim A mim são fachos Deve-me faltar para aí uma ou duas E podemos fazer ano 5 e tudo Portanto é Mesmo os urban ano 5 não é fácil Mas não estou a falar dos urban Estou a falar dos primeiros Os outros é a cagar os outros quatro gajos fortes São quatro são oito São oito cavalos Tens de ter para teres o Kirin Não estou a dizer que quatro pessoas chegam para fazer os primal Jack Street Ah sim Mas tens de fazer 100 pesos Não saírem Aquela merda Não saírem o drop Tens de fazer 100 pesos Sim eu sei como é que é Tive É claro Quando eles forem oito E cada merda morrem para aí 40 segundos Agora farmar os pássaros Pássaros Borre Vem aí aquela merda Eu estou a tentar mexer Oh gordelhão Eu não gosto muito da Fennec Para armar os pássaros Tens de ter uma parte de oito Que saiba aquilo que se está a fazer Nestes filhas da puta todos difíceis Ah foda Estamos com uma parte de oito Espera espera Nós aqui No grupo somos oito Temos estado a jogar Falamos do Nidode Falamos do Zurva Falamos se eu não me engano é o Ou é Sofia São todos São todos os Todos os trials têm fácil O Thordon O Thordon é fácil O mais fácil deles todos Não o mais fácil deles é o Bismarck Sim Ah é O Bismarck e o Ravana Fomos por aí é Estes foram os dois primeiros Depois vem o Thordon O Nidhogg O Thordon só tem uma parte manhosa Que pá O pessoal às vezes não apanha Que é Têm que ficar todos numa linha Lá numa certa parte Se não aquilo dá mais Até o Até o Sefirot é fácil Agora Sefirot é o mais fácil de É aqui É aqui É aqui É aqui O Sefirot O Sefirot Ele torna-se fácil É aqui O Sefirot 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 é o Final Fantasy VII Aquela Sefirot Acaba num T Say my name 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 É tão bom Eu não sei como é que eles meteram esta música ali O que eles meteram a ver? Qual? A música é do caralhão, meu Foda-se Qual? A música do Sefirot é a melhor parte daquela merda Ah, sim Por acaso é Olha, eu fiquei cá fechada fora, seu merdas Ficaste? Claro É, é como a... Portanto é não ter uma música A gente resolve Como se as músicas tivessem muito a ver Também Às vezes as põe o música Estamos a falar de música da Batalha de Sefirot no XIV? Yup Sim Eu gosto da Sofia A Sofia tá a fixe, sim Sim Calma 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 Mas para mim é melhor até agora Os Urbani Não tem que ficar aí Para o mundo Como é que eu... Teio aqui? Os Urbani são instrumental O que é que eu... O que é que eu faço? É... As estão mais bem aplicadas É dos... Não tem que carregar em nada, né? Não Pois Espera aí Essa é para matar A do Amut Final Coil Mesmo a última Essa é o Answer Oh, meu E a do T9 também está bem Eu tive que dar 4 patadas no chão para morrer Estes zumbis resquitos são fodidos Epa, agora Vai tu à frente Desde esperar-me aos nobres Para mim Dos três Sephiroth, Zurvan e Sofia Para mim a melhor música é dos outros Os Urbani é só instrumental, não? É Não, não Muda de voz Não é extremo Não, elas não têm... Não tem voz É que não tem focais Não dá, não dá É isso que eu estava a tentar Pois Mas aparecem aqui scrimers Sim Mas não sei Os Styles iam ser todos Ai, e agora o meu Na versão antiga No Realm Reborn Para mim quem tem a melhor música é o Garuda E a Shiba São os dois, estão quase iguais Eu acho mais o Titan Mas a Shiba O Titan é meu Rita Que é da merda e a Rita Não, a Shiba para mim é melhor Porque é bué K-Pop Não, é J-Pop É J-Pop Ai, foda Quero ver a minha letra Olha lá, queres ver o Garuda morrer? Não Queres ver o Garuda morrer? Não No Evans Ward Acho que a minha preferida é a do Sorda Sem contar com o Nidhogg Porque o Nidhogg no Nidhogg é a Dragon Song Exato Exato Para mim é assim Em luta que te dá aquela sensação de cena épica é do Nidhogg Sim, porque essa é a Dragon Song É a mesma coisa que do Bahamut que é o Ancet Está muito bem feito Tanto um que uma outra que estás a dizer Também faz as mesmas que eu vejo Epa, e depois tens O Thornton para mim é aquela música Depois tens a do Jürgen Para a música migreja A da Sofia que não é má E depois tens a do Sephiroth Para mim distou um bocado Não é que a música seja má Mas para a luta que é É das novas por acaso É como Alex O Sudano é fixe Mas a da Lakshmi Que eu a irrita Ah é fixe Tu tens certas rides É que é muito pequena E torna-se um loop Yeah No Alexander Tens lá certas rides Parece que Na discoteca Foga-se E já fu- Eu deixei de fazer a Alexander A puta da música E arreitava-me Não dá certo na porta É para a volta para a frente Já apunto, já apunto, já apunto E o que é isto, caralho? Não consigo fazer nada Não consigo fazer nada Mas ficava à toa Ai Isto é estúpido É para mim mesmo assim As melhores rides que eles fizeram desse género O Ammoot e Alexander Só tu é que teletransportas Eu É pá, sem senhora O Alexander dava item para Peter Salve Mas Para mim estão melhor as rides do Bammoot É, estamos juntos agora? Yep What the f- Ai, na sério Tomar rides de 24 Facilitaram-me bem no Evans Ward E não morreu Tu no Realm Reborn Eres praticamente forçado a ter 3 Alliance Opa Que eu me lembre No Evans Ward E três tanques Sim, mas que eu me lembre No Evans Ward há ali Um ou duas E se calhar nem um ou duas Estar assim Tipo rápido na cabeça Ora Temos a primeira que é Wipping City Não Não Primeiro é Voidark Voidark Depois é Voidark Depois é Wipping City E depois Danskate No Voidark Não tens nenhum sítio Onde te passa obrigatoriamente Ter que matar 3 merdas à parte Não há Nenhum sítio tinhas Mas depois eles deixaram de fazer isso No Wipping City Na do Osma Sinceramente se mandares uma Alliance Lá de baixo Com duas passas As rates todas precisam de ser das 3 Estás lá também Não, mas dá para passar Se fores com gente que está ao topo Passas Não porque os bosses têm uma vida extremamente grande Mas eu já vi matar o Osma ou o Alliance Praticamente As outras duas morreram quase logo a princípio Foi fudido Morou Motor Sim Vais às do Realme Reborn Não tem mecânicas específicas para as Alliance Exatamente No Realme Reborn Todas as 3 Todas elas têm Vamos colocar o teste Olha tanto que eles estão aqui E fizeram-nos também E por exemplo A gente sabe-nos o que isto Não sei se é na World of Dark Mas se quadra que é que aparece os cérebros E aquilo não é fácil Nós levámos lá pelo menos 2 ou 3 Wipes Porque não há uma Alliance também Tem aquela mecânica que faz jogar toda a gente Para eles Para eles Tipo tu tens os cérebros Em que tens uma Alliance que tem que meter as correntes Tens outra que tem que matar os atos E outra que tem que ter comida Exatamente E na outra Rite antes Há várias Há uma parte em que divide Alliance para um lado Alliance para o outro Pronto Vão as 3 para cada passagem Sim Tens a abrir os portais Tens a abrir os saltos Exatamente Epá Faz toda a gente jogar Nenhum Epá Nos do Evans Guard Já não é essa merda Epá Sem senhora Se as 3 estiverem a jogar em condições Mas não é obrigatório Fazer isto outra vez Eu não estou a criticar Se calhar é melhor Bem Como é que era isto com uma Alliance? Com genérico Se eles vierem agora Com a Rite nova Com o Stormblood Com o mesmo sistema Ah não Vamos despertar de escorregar outra vez Epá Eu acho que é melhor Eu acho que é melhor Que forem pelo menos uma delas E Força mesmo E 3 de lá E se eu iria jogar em condições Aí o cara é bisse a TAP Tu queres sempre as coisas De maneira A que tu gostes Jogar porque tu és um hardcore Tu gostas de jogar as coisas mais difíceis Mas eles não podem fazer isto Não é o ser mais difícil A questão não é o ser mais difícil A questão é tu Tipo Não tens aquela mentalidade Ai eu estou na Alliance Se foda-se morrer Isto passa igual Epá é tipo Epá pronto Eu não preciso estar Não preciso estar a 100% Mas Nunca é Conselhável morreres na Na Raid Exatamente Independentemente De as mecânicas De ser preciso Fazer as mecânicas ou não Eu acho que tenho uma Green Portanto sou mais fácil Portanto eu acho Combina aí Eu acho que aqui não tem nada isso Se não haver mecânicas Se for só para matar o boss Só para matar o boss Epá eu acho que é melhor ter umas Epá não uma viada Há bosses Havia bosses Em primeiras vezes Também não era preciso Fazer mecânicas Era só matar os gajos É assim Eu também não peço demasiado Tipo Eu não quero aí um boss Por exemplo O que aconteceu agora No Stormblank Tu tens o Chino Rio Tu tens os Omegas Puta que pariu para aquela merda Que para a minha classe O Chino... O Chino... O Chino... O Chino... O Chino Rio foi... Foi aquela coisa Foi o impacto Oh... O Chino Rio As pessoas raramente faziam Alguma coisa daquele género Sim mas o Chino Rio Não é difícil Pois não É que para a minha classe Aquela merda Não me deixa fazer nada Tipo Eu sou Black Mage Eu não faço mais nada Para andar a sujear Muita merda dos... Se é que é fixe Mais vale não fazer nada Quieto Não jogas Black Mage Oh... Foda-se... Também... Puta que pariu Nem 8 nem 8 anos Mas no Chino Rio Tu podes... Há muito... Tens muito tempo Para ficar quieto Sim mas... E é para isso que tens aquela habilidade agora Para saltar para cima do E-N-O-K No E-N-O-K Não no E-N-O-K Gostou... Eu estou-me a cagar no E-N-O-K No E-N-O-K Estou-me a cagar no E-N-O-K Tá sério? Vai fazeres mais dano Isso! Estou-me a cagar no E-N-O-K Não... Não posso usar ele sozinho Não... Eu não mando o E-N-O-K Na baixo Estou em cima nesta plataforma Não estás a ver? O que lixo ali Não é isso É que tu tens Não podes saltar para baixo? Não Eu tenho um aquecimento WTF? Depois tens o... Os... Os quatro omegas Estou tendo o anjo... O guardião Ah eu estou aqui em baixo Florescasters Nenhum deles Eu não entendo estes coisas Eu também estive nesta plataforma E consegui saltar Epá, tens aqueles estúpidos Não há versão nenhuma, pronto Tens que é o... Delta Scape, o V3 ou o V2 Epá, qual é que é aquele que faz o pessoal em sapos? É o V3 Esse aí... É o... Ok, isto não foi boa ideia dar-nos Aquela merda de Black Mage É irritante mas irritante E conseguires fazer ela Porque é que ele tem boas mecânicas para fazer dados Aquilo não é bom para casters Exato, e o Stormlight está quase todo assim Mas principalmente Black Mage Aquela merda de relação nais Eu chego a um ponto que sou uma maldade para dar um ponto a pé nisso Porque eu já... Eu já deixei de ver Black Mage É homem Em qualquer lado Foda-se, saltou mesmo para cima Nem tive tempo de me desviar É que um gajo dá dano É verdade Um gajo dá dano É que 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 um gajo dá dano Não tenho outro Não tens o Fall Que é a única skill que te faz acompanhar um Samurai Um Red Mage Um Red Mage Oh Deus Não é que não faças dano Mas já nunca façam o mesmo que antes É que o Fall é uma varitidade O Fall porque o Fall tira a quê? Em Black Mage já vi eu tirar quase um terço do que tipo de limit break não é pouco eu já cheguei a tirar 30 mil ou 35 mil com aquela merda só não é que eu consegui fazê-lo estou ali passa a merda da luta toda eu consigo fazer uma vez bato nos zumbis e bate foda-me, está a bater eu cortei este gordo que até é para no chão ainda há bocado matámos um faz que deita os prédios abaixo eu por acaso esse jogo ganhei o Resident Evil 6 e curto jogar essa merda sozinha pá, já não puxa tanto mas a 2 e quilometro piada é por isso que eu adoro este jogo, em co-op são das melhores experiências que o pessoal tem foi uma coisa que me esqueci há bocado a única coisa que foi boa do Resident Evil 5 do Resident Evil 6 é a merda do co-op é pá, é impecável a jogada assim é impecável foi feito para isso exato, é que eu ia jogar sozinho aqui eu ia jogar sozinho aqui eu ia jogar sozinho também, bastante eu ia jogar bastante sozinho, mas pronto não é a mesma coisa é pá, imagina jogar 14 e 14 sozinha é quase, é quase a mesma comparação não eu do... foda-se estamos os dois estou no caminho estou no caminho a sério Leon não, a sério estás a dizer e o que é que me adianta que tu estejas aqui eu estou aqui a acabar com uma coisa sai 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 tem que estar focada se não atado com isto ah, estás a fazer o... ah, estou a ler o ginec revolte o ginec revolte estás a fazer o... o ginec revolte e isto não está tão fácil agora ah, e a viste já então para chegares a nível 70 com estes Black Moins podes preparar a paciência oito e eu fui fazer a... a primeira... a instância decisiva com ele preparar a paciência é a única difícil a primeira faz-se bem essa aí agora tu estás a fazer aquela em que estás a... eu estou com o Leon aquela teve que matar a Chateau é... é meio irritante se tiveres alguma dificuldade diz-me que eu já fiz essa merda eu sei o que é que é preciso para fazer isto e há... foram 3 wipes nela agora é que consegui uma... ah, tu já mataste pronto estás a falar da quest... eu estou a dizer a instância... as instância da Black Moins é... o Black Moins não é nada fácil logo a primeira desanima-te eu andei dois dias e não era bem por exemplo por exemplo achei muito fácil as de Red Moins as de Red Moins foram muito fáceis foi uma cagada Black Moins está mesmo uma merda de espaceiro é que tu não tens nada e agora por exemplo por exemplo as de Monk achei aquilo muito difícil de fogo foi um bocado é que tu a jogar Black Moins não tens nada que te cure e vem ali uma carrada filhas da puta para cima de ti tu ficas assim o que é que é fácil? as de Monk não foram fáceis eu meti aqui uma skill dos gols eu meti aqui uma skill que tipo tire vida ao bicho por um bocadinho e foi com foi um pouco com isso que consegui acertar-me nesta eu por acaso não usei isso mas e vai não vai o Drain acho que funciona Drain ou então evoluis mais porque estares a fazer as 60 a 70 não vale a pena tirando o último não adianta ao nível que faz cada merda cada merda faz de 5 a tal nível 60 a 70 aquele não dá habilidades agora para que fazê-la? dá dá não dá não dá se ela não fizer não só te dá uma habilidade que é a ultima acho só a ultima quest que é só a ultima instance é que te dá agora então mas tens de fazer as outras para teres a última pois se ela não fizer isso que está a fazer ela não tem o Thunderplatter não tem o Fall tu não podes fazer a ultima só porque estás a 70 tens de fazer a de 61 a de 63 a de 65 a de 67 e a de 70 exatamente mas o que estou a dizer é evoluis primeiro e fazes todas as seguidas foi o que eu fiz com o Dragon mas não adianta porque fazes 5 sim faz sempre 5 faz sempre 5 mas estás sempre ao máximo de nível nunca estás under level nunca estás under level eu fui fazer as a 70 e não foram fáceis sim porque elas agora requerem mecânicas eu sou a ultima do Dragon é que tive problemas porque eu tive que usar uma skill que eu nunca usei na minha vida a do Dragon ela está usando uma skill e nunca vai a usar a do Dragon a do Dragon passa a ser de achei fácil eu ainda fiz 3 wipes até descobri que tinha que usar aquela habilidade porque é para o Dragon não vir atrás de mim pois agora a do monte foram uns wipes atrás de wipes ela é que está a fazer de Black Mask fazendo aquilo umas poucas vezes como eu fiz ela percebia que há ali uns molos que não é preciso lhes tocar mas um gajo quer matar tudo e aí eu matei tudo e depois dá a merda e uns que não precisas de os tocar sequer é as bolas aquelas que nascem tem que só me afastar porque elas revendem Exato se me afastaste e limitares a solta e por que é que um gajo faz isso? já tinha dado a tir mas como ainda não tinha dado a cut assim não dá o problema o meu problema o problema o meu problema foi se o jogo estragou-se aquela vez imagina se se tivesse a fazer isso e aí tivesse a usar o Will se não pois porque a terceira vez que ela usa esse cast tira-te a vida após tudo não é agora foi que me deixou o Will não tens não tens iles não tens iles nenhum a única coisa que podes usar é o trem é que eles lembraram-se no Stormal Up tirar o único il com o Black Mask oh shit e ó eu vi uma arrasca vi uma arrasca para fazer o Main Storyline por causa disso agora só 63 é que volto a tir e olha que a última se eu não me engano a última quest Black Mask também não é fácil eu lembro-me que tens de lutar com uns golem e é assim há lá um golem que aparece eu quando lá chegar se for preciso eu digo mas se tu fores como eu vão-te aparecer lá umas merdas e tu vais-te pôr feita burra a bater nos Hades acontecimento dramático possivelmente terá haver sério deputado nos Hades eu perdi lá duas ou três queres outra vez? não porque tu estares com eles todos estares com o Alfinode estares com o Alfinete como diz o Yuno e por aí fora sim mas há ali um Hades que tu tens que me matar mesmo é obrigatório é foda a sério sou estranho estás a fazer os Trails? já a mim hoje as duas vezes que eu fiz os Trails escolhi o Leviathan foram três Wipes nisso porra os caras não estão três Wipes e o Leviathan as pessoas continuam a não saber como é que se faz aqui é que eu estou a olhar aqui para a vida os gajos não sabiam os gajos não sabiam quando é que tinham que pôr o escudo portanto era assim é que eu estou a olhar para a vida dos outros gajos e estão todos abaixo de mim isto vai dar merda é que quando um Black Mesh tem a mesma puta do mesmo HP do tanque isto vai dar merda ah não já estou a ouvir o gordo ui ferrou a boca onde é que tu tens? na entrada é que outros vimos é que outros vimos eu já estou bem eles nem nos desviam então precisam levar todos na boca nem tem tipo de reação nunca me vi nunca me vi nunca me estou aqui olha o Stac já foi já foi já foi não não tem um não tem a caçadeira Stac vai lá o Willer e eu oh pá estamos bem linchados estão mas isto é o o Susan normal? é e o Stac só fui eu e o Willer os outros cagaram-me todos nuvem estão todos um em cada lado ai que é estão em boa na vista já estou a ouvir outro oh shit espera como é que tu andas a esperar? estou-te a dizer quando eu tenho mais fio de acústica este é o Mac este é o Mac é o LOL já dás nomes de hamburgueres aos fãs? já morreram 3 o LOL na primeira nuvem vai morreram 3 olha e morro que eu para sempre tem uma parte que vai desistir qual? vem-me a ver adoro adoro olha está aqui outro e temos de ir para ali oh que soluta não tenho sorte em mim olha 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 é pá Mac tem missão queres que eu jogar? ou o que? sim 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 vamos a ver eu estou a olhar aqui para o meu ACT ah não me dá temos que entrar lá dentro há aqui 3 samurais não consegue fazer mais dps do que eu isto está mesmo mal fazemos assim eu entro mando o tirinho e sai pode ser? ai caralho com sorte isto até se faz eu vais correr ui eu não tenho curativo não consigo não consigo não consigo dá-me um patch oh tchau é sério eu tenho... eu tenho... eu tenho... eu tenho... ah... tem que ver o timing para que? ele já me ia dar com a barriga você está cá com um fato de mergulho que eu digo uma coisa ui ui só falta aqui a música do Primeiro Metal Gear O que é? Esquecimento. Esta é uma missão de esquecimento. Ah, eu já percebi porque é que este já é. Agora vai dar com este espadão grande aqui de cima. E eu faço grande roundhouse, caralho. Já foi. Acho que o único gajo aqui que sabe o que está a fazer é o tanto. E o healer que faz stack, não é? O healer não faz stack, é que vou correr para ele. Mas ele vai arrebentar esta merda. O que é arrebentar? Rebentou para o outro lado. Olha, segundo espadão, nem fizeram um swap, vai dar merda. Oh, caralho. Valeu um paciente, é sério, eu não tenho medo. Valeu um paciente, é sério, eu não tenho medo. Valeu, valeu. 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 Já me siga o x30. Onde é que ele anda, caralho? Ai, é sério, eu desvio-me, mas ele vai ter comigo na mesma. Tu morreu, mano. Morreu meia parte e só aqui. Um lado. Dois. Deve ser o pessoal que está a fazer isso para a primeira vez. Yeah, dá um desconto. Oh, não sei. Via-te. Já foi? Já foi. Não, 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 não. Não, 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 não. Vem aqui merdas. E eu com a fome que tenho, já comi um Big Mac. Lão. Não, 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 não. Não, não, não. O meu jantar foi um Big Mac. É. O tanto já morreu. Como te atreves. Aos domingos é assim, não há vontade para fazer comida. Portanto, foi ver se estava... Não acorres tu. Estavas a gastar balas nessa merda. Fugem, filhos, fugem. Então, deve fazer o sprint. Claro. Aquela parte... Tem, pá. Aquela parte em que ele prende um dentro da cena, fiquei eu e o tenho que bater-lo. Gostas da câmera? Ah. Adoro. Já está, já está, já está. Já está, já está, já está. Olha a pessoa atrás de mim. Gordalhão. Dois. Ai não, esquece. Estou ao meio da animação, caralho. Ah, ao terceiro destaque, já lá foram todos. Viste esta explosão? Durei. Gostaste? Andando, 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 andando. Por aqui, por aqui. Toda, já não tenho ervas. Não tenho ervas? Uma palha. Não é para fumar. E onde é que se apareceu? Desculpa. Mas não estava à espera disto. Já não me lembrava. Já não me lembrava. Isto, isto, isto. Isto, isto. Isto vai ser um diabo ao Residante, vamos usar páscolar. O gordalhão está atrás de nós. Oh!! Sim! Tá. Não é. Espera aí, não te chegas junto para a frente se não aparece o outro. Deixa eu ver se ele já morreu. Não. Foda-se, o que é isto, meu? É. Foda-se. Sai. Não. Sai. 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 Ai. Melhor parede do mundo, já morreu. É. Agora. Chama lá o outro. Mas não podes ir no meio. Onde está o outro? Não, o outro sai para aquela porta quando passas um determinado corredor. Foda-se, até fiz uma camalhotazita para trás. Eu jogo bem desta merda. Já. Se trocas isto, pá, que é um mino. Sai, sai. Já foste. Não. É aproveitar enquanto tem erva. Porto anti-blazer. Fá, gato. É uma maconha. Uma maconha verde. Você tem maconha verde, maconha amarela, maconha azul e maconha verde. Ai, caralho. Deixa tu abrir isto. Oh meu Deus, que ridículo! Porquê que eu não podes abrir? Olha, cuidado que agora estas merdas saem de uma merda manhosa que faz doido. Onde? Daqui desta porta. É assim que chega um bocadinho mais. Ooohhh! I told you so! Afaste da tia! Estás mesmo a-je de levar uma picarada para a boca. Após. Já está! Já está! É claro. Ai, água. Olha o emblema, mesmo atrás. Assim que desce. Já tinha. Não tinha. Peraí que tava o... Onde é que tá o quê? Não, peraí que tava o que já tinha aquele emblema. Sugoi. Sugoi. Sugoi desu, né? Oh, não. Oh, não. Shigashi. Ai, não. Olha, caixinhas. Tá bem. Qual é a bala de caceteiro? Obrigado, senhores. Sorela. Ai. Isso é só daqueles grandes. Balas de caceteiro. Ai, não. Nissan? Nissan. É Nissan. É Nissan. O que? O que? O que é que põe a sereja no teu corpo? Olha! Uníssima! Olha, eu salta pra cima das mordas! WTF? Olha, deixa eu visitar pra você outra vez. O que não? Acho que tem... O alto meio! Buraco meio! Birugaitas, não é? Birugaitas! Explosion! Explosion! Birugaitas! Maca! Maca deste, não é? Afasta-te, afasta-te eu! Nunca fizeste uma macro para o Black Mage quando faz o Flare ou o Fire 4. Explosion! Já me lembrei! Já fui! Ah, pois! Um Samurai não te fazer agora para o Fire! Caralho! Adoro uma boa caixa! Mas para o Fire não tem graça porque não é bom! Opa! Ela está agressiva! É que estão... Um healer morto, um tank morto, dois DPS mortos, então eu e um Samurai bater nesta merda! Bimber! Olha, ficou só um tank, isto vai dar merda! Está um tank e healer! Ah, eu acho que é agressiva! Com isto, 2%! Se fosses Red Mage agora, davas a reserva para a gente! Olha aí, 2%, está tudo morto quase! Rei Zaga! Queres jogar a classe inferior? Classe inferior? Caralho! Mas aqui está outro atrás de nós, caralho! O Black Mage não tem utilidade para a raid, para uma parte doido! O que é? Não tem! Não creio! O Black Mage não tem! Eu faço... Eu em 5 segundos faço mais DPS que os outros e quase todos juntos! Não! Queres dizer que não te deixem fazer! Ah, pois... O problema é que nestas raids não te deixam fazer! Não! Ali o tank todo desgraçadinho ali eu botei no... Olha, está aqui a sair outro! Oh, que carasmo! Foda! Eu não vou mudar! Eu vou ficar sempre um Black Mage! Se é o teu main, não é o teu main! Foda-se! Eu nunca vou deixar de ser bom, vou sempre jogar! Acho que é sempre o meu main! E nada vai me fazer alterar, mudar! Claro! Tenho tank, tenho healer... Mas estou-me a cagar! Afasta-te! E o meu tank está quase ao nível do Black Mage! O tank é que eu acho que não me vais ver a jogar! Epá! Ouve! Eu subi aquilo e fui um do seu policio! Eu não acho piada! Acho que é uma responsabilidade muito grande! Não sei! Não é responsabilidade! Aquilo é uma seca! Eu adormeço a fazer dungeons naquilo! É uma seca estúpida como ela está a dizer! Isto é que é! Foda-se! Aquilo é meme! Hummm! Olha, é melhor contar carneiros! Estou menos mal que estou sempre a mexer! Os DPS e os healers também! Os healers têm mini ataques de coração de cada 5 a 5 segundos! Sim! Isso é emoção! É emoção! Eu até estou a gostar de ser e ouro! Mas alguém tem que fazer o trabalho! Porque não há tank! Está bem! Mas há quem goste de ser tank! Por exemplo, o meu irmão adora ser tank! Aqui é para ele dar-lhe pau! Infinito! Ele está a jogar o warrior! 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 É! Acho que é porque já tem a munição toda! Tu! É não! Acho que está a explicar porque é que matei 50 e tu 25! Agora vou me armar mais estúpido! Agora já nos deixou matar porque eu não tenho malas!